Mais um copo de vinho, parei para refletir no meu lugar Estou pensativo, vejo espinhos e decepções no meu caminho Minha língua não fala, ultimamente tô sendo homem de poucas palavras Tô ficando mais velho a cada dia que passa Tiro-se sangue no chão, no meio da zona Cadê a ambulância? Mais uma mãe solteira que perde sua esperança De ver o seu filho na igreja ou numa empresa pagando suas contas Bem longe da cocaína e dos amigos pilantra Com dinheiro no bolso, até o amor tem pra comprar uma de falsidade A cada pessoa que diz que chega pra somar No bar na esquina, vejo um grupo de adolescentes É quente, lembro que antigamente era só tapipi, videogame, quantos? E já se foram PJL em cada quebrada Cusão de fada, só na favela que a PM escracha Na atalaia minha enquadra, me chama de praga Esse mundo que rasga minha seda sujando a calçada Neguei revoltado, fiz só minha coroa que ora por mim Tô mais esperto, se esquivando de toda inveja que quer ver meu fim Levanta a cabeça, segunda-feira pra mim é todos os dias Tô pelo dinheiro, faço meu corre mano, sou correria Se fosse pra tá envolvido, eu já estava de amor Tava no fundo sem submarino, com seis do tambor Com sangue no olho, sem dar ouvidos a minha voz Só querendo trocar o terror, mas o rap me salvou Olha só, quinhentas folhas e a caneta vai sangrar falhas Não são permitidas e na vida não vou falhar a cara Semana passada, vi um mano levando a facada Dentro do buzo, quase se fode por não entregar seu celular Para, mais uma madrugada fria Bebidas nessa brisa, no cinzeiro, altas birras Na vida não dá pra ficar parado Coloco meu casaco pra ganhar mais uma briga E sempre foi assim, debatendo com o ódio que habitei em mim Falar de amor, se a decepção pega a gente no fim Pular com a traga, sem dinheiro na sexta-feira Conhecer pessoas que não falem tio, muita besteira Arreveja, jogando baralho, ganhando dinheiro, hora de parar Se não perde tudo e tudo pra sua família vai se complicar Não é meu jogo, mas eu mudo de fases Frases, rebasses, pra poder ver mudanças de faces É mais um dia, mas não vou falar de amor Eu vou falar mais da dor que tá nos meus pensamentos Peguei o mic, pois eu sei aonde eu vou Pois eu sei com quem eu tô, mas aprendo com sofrimento É mais um dia, mas não vou falar de amor Eu vou falar mais da dor que tá nos meus pensamentos Peguei o mic, pois eu sei aonde eu vou Pois eu sei com quem eu tô, mas aprendo com sofrimento As vezes, você tem que esquecer o que você quer Para começar a entender o que você merece Sacou? Nunca desista, segue o frete, pô Boa noite! Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Negri